Vem do Canabial Vem do Canabial A moça preta que alega o meu espírito O cio da terra Trouxe do escravo o braço forte Os plantadores surgindo a toda sorte Gerando progresso colonial Primeiro e meio A riqueza da final Ajirirá ma leitas Vai, bacaná, bacocê Fazer no meu bruto e garrete Fazer no canto Ajirirá ma leitas Ajirirá ma leitas Vai, bacaná, bacocê Fazer um doce prazer, faz o povo cantar Purinha, taninha, timó Remeta o corpo, cabelo de bobó Batida, foqueira e feitão Vem me refira, que eu sou doce pra limão Sem vencer lá no céu Vem voar, vem na rua, meu bem Vem lambar, que a franja é de pé Mas o meu ritual, é de voz é magia Do meu carnaval Vem estrela no céu Vem voar, vem na rua, meu bem Vem lambar, que a franja é de pé Mas o meu ritual, é de voz é magia Do meu carnaval Vem do carnaval A esperança de quem planta pra morrer Vem do carnaval A moça branca que alegre, meu bem Vem do carnaval A esperança de quem planta pra morrer Vem do carnaval A moça branca que alegre, meu bem Vem do carnaval A moça branca que alegre, meu bem A moça branca que alegre, meu bem A moça branca que alegre, meu bem Vem do carnaval A moça branca que alegre, meu bem Vem do carnaval A moça branca que alegre, meu bem Obrigado.